O setor imobiliário em Macaé está em alta Com a regularização das aulas presenciais após o período de restrições sanitárias causado pela pandemia do coronavírus muitos estudantes universitários têm se mudado para a cidade para dar continuidade aos estudos Mudança que tem refletido no setor A procura por imóveis tem crescido gradualmente Essa é uma realidade muito interessante para uma cidade que só vivia do mercado offshore Hoje a gente vê os universitários brigando com os trabalhadores offshore para conseguirem bons apartamentos perto da universidade, com segurança, área de lazer Segundo o corretor, os estudantes universitários têm alugado imóveis de até R$ 1.500 em bairros próximos à cidade universitária como Glória, Riviera Fluminense e Cavaleiros A carteira ainda é dominada pelo público offshore que é a matriz econômica da cidade, sem dúvida Mas hoje esse número aí na nossa carteira já avança para 15, 20% Os apartamentos mais procurados por esse novo público no geral são como este aqui um pouco menor, mas confortável Os imóveis têm em média 50 metros quadrados com até dois quartos e na maioria dos casos estão dentro de condomínios o que proporciona uma sensação maior de segurança Com o turismo em alta, outro público que também tem crescido na capital nacional do petróleo e contribuído para o aquecimento do setor é o de veranistas A gente vem notando essa demanda de pessoas buscando alocação por temporada para curtir as praias, curtir a gastronomia da cidade curtir todas as belezas que Macaé oferece Normalmente 30 dias é a busca que a gente mais tem e para verão, para curtir realmente a praia Na cidade, as imobiliárias começam a se adequar para atender a esse novo cenário A gente realmente vai ter que abrir dar um olhar com mais carinho para que todo mundo se prepare realmente para conseguir atender essa demanda Vamos receber essas pessoas da melhor maneira possível e para sempre agregar mais valor para a cidade para a cidade que trabalha com mais carinho E aí 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 O que é isso?